Mountain Bike de entrada da Calloy para trilhas leves, a Vulcan conta com quadro de alumínio, câmbio Shimano, freio a disco mecânico, suspensão dianteira e o melhor, um preço que cabe no bolso. A Vulcan é montada em um quadro de 15 polegadas de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco estandar de gancheira removível, e aros 29 em alumínio, garfo com suspensão com 60 milímetros de curso, cubos de aço, pneus Mountain Bike 29, pedal de plástico, pé de velha em aço com guarda corrente, movimento central de 3 partes, corrente KMC Z7, K7 roda livre de 7 velocidades, câmbio traseiro Shimano Tourney, câmbio dianteiro Power Index de 3 velocidades, passador Stringer 3x7 velocidades, guidão em aço, suporte de guidão em aço, manoplas de borracha, freio a disco mecânico, e manete Stringer CFT, a Calloy Vulcan tem peso suportado de até 100 quilos. Se você gostou desta bicicleta da Calloy, ela pode ser sua por R$ 1.804,90 a vista, ou R$ 1.899,90 em 10x de R$ 189,99 sem juros. É só clicar no link na descrição do vídeo e aproveitar as ofertas.